Oi gente, tudo bom com vocês? Espero que sim. Gente, olha que cara mais deslavada do mundo. Eu tô até com o meu buço ardendo aqui porque eu acabei de depilar o buço, mas estou aqui pra fazer uma resenha aqui junto com vocês, tá? Bom, aqui no canal eu acho que depois que eu excluí vários vídeos, essa vai ser a minha primeira resenha e eu vou resenhar todos os produtos que eu tenho aqui em casa que eu acho legal, certo? Eu vou começar resenhando este pancake aqui da marca Paiô, tá? Pancake não é indicado pro meu tipo de pele que já tá começando a ficar mais pele madura, tá começando a ficar com algumas marcas de expressão. Por quê? Porque ele é muito seco, ele é a base de água, então ele acumula, ele acumula? Não, ele fica muito seco e ele acumula o pozinho dele dentro das buquinhas, dá o aspecto de mais um lugado ainda, certo? Mas eu comprei porque a minha professora de maquiador cênico falou que era pra comprar, então eu fui lá e comprei, tô aqui com esse produto aqui, que eu usei apenas uma vez e nem foi pra sair, foi pra testar mesmo, olha, tanto que tá só um tiquinho aqui e ele é assim, ele tem um cheirinho de maquiagem perfumada mesmo, certo? Olha só, ele é totalmente seco, ele não tem aspecto nenhum de pó, ele é totalmente diferente de pó, tá bom? E ele vem com a esponjinha, essa esponjinha, gente, a gente tem que umedecer a esponjinha pra poder usar o pancake, tá bom? Mas antes eu preciso falar pra vocês que ele não tem protetor solar, tá? Ele não tem nenhum protetor solar, ele custa menos de 50 reais e você pode encontrar em qualquer perfumaria. Vamos começar então a fazer essa pele com paiô, tá? Eu vou molhar a esponjinha, isso aqui é água, tá? Eu posso molhar tanto a esponjinha quanto o próprio paiô aqui, tá bom? Ó, ele fica molhadinho. Agora eu vou, passo a esponjinha aqui e vamos passar a primeira passadinha no rosto pra ver a situação. Ele tem uma cobertura muito boa, uma sensação gostosa e de refrescância, mas acaba rapidinho o produto daqui. Então, vou passar mais na minha esponjinha. Vou tentar cobrir o meu nariz. uma super cobertura. Vou tentar tampar a minha olheira. Tampo super. Tampa super, olha só. Eu vou aproximar um pouquinho a câmera pra vocês verem bem de pertinho. Tampa até o cabelo, que isso? Olha só a diferença que dá de um lado pro outro. Gritante, né? É um produto muito bom. E ele é o tom exato da minha pele. Um pouquinho mais puxado pra amarelo, que pra mim não tem problema nenhum. Aqui, onde tá vermelhinho, não tampou muito bem, porque tá bem vermelho. Vou esperar secar. Bem sequinho. E eu vou mostrar de perto. Eu vou passar na minha testa também. Eu não vou molhar mais a esponjinha, porque ela já tá bem molhadinha, tá? E eu vou passar na minha testa. A minha testa não tem muita marca, não. Ela é mais iluminada do que molhada, do que marcada. Não vou passar perna na minha sobrancelha, pra mim não tirar ela. Achei o produto bom. Achei que tem um acabamento bom. E eu realmente não achei que ele pesou aqui na onde eu tenho as minhas marquinhas, as minhas ruguinhas, pra ser mais óbvia pra vocês. Vou aproximar. Olha. Ele já está seco, tá? Eu gostei bastante da cobertura dele. Não achei pesado, por ser um produto muito sequinho. Não achei pesado. Meu conselho é que você faça uma hidratação no seu rosto antes de você usar o pancake, certo? Tirando que ele fica bem sequinho, o resultado é muito bom. Agora eu vou terminar de passar desse lado aqui. Eu já vou molhar aqui direto. E vou continuar passando esse pancake aqui desse outro lado aqui. Olha só, gente. Ele tampa a olheiras. Tampa não, ele disfarça, né? Porque tampar mesmo só um coletivo bom. Um produto muito bom. E conforme você vai passando, você consegue, olha só. Você consegue penetrar ele dentro dos seus poros, olha. Porque ele é molhadinho. Eu tenho bastante furinho aqui no nariz. Deixa... Olha. O meu grande problema é o nariz. Olha só. Então eu vou tentar tampar esses poros com o meu pancake. Então eu molho. Né? Vamos lá. Passo bastante pancake aqui. E vamos tentar tampar os buraquinhos. Dá um pouquinho de trabalhinho até colocar pancake dentro dos meus poros abertos. Mas em questão do poros aberto, eu consigo, sim, tampar meus poros com ele. Vou esperar secar. E eu vou passar aqui na minha testa, simplesmente. Se eu quiser passar aqui perto do olho, eu posso passar sem problema, porque ele é bem sequinho. Não vai escorrer pro meu olho. Nariz, tá super tampadinho os meus poros. Agora eu vou esperar esse pancake secar. E vou mostrar pra vocês como que ele fica aqui dentro das minhas ruguinhas. Que também nem eu sei, porque é a primeira vez que eu estou usando ele, tá? Então, eu vou dar uma volta, eu vou esperar uns 5 minutinhos. E já eu volto aqui pra mostrar pra vocês como que fica aqui nas marcas de expressão, tá bom? Bom, já deu 5 minutos que eu passei o produto. Vamos focar bem aqui na área dos olhos. Ó. Ele fica assim. Bom, vou falar pra vocês a minha opinião sobre o produto. Eu adorei. Embora ele fique com aspecto mais seco, eu gosto desse aspecto mais sequinho pra minha pele. Porque a minha pele, ela é mista. Mista para a oleose, tá? Eu gostei bastante do resultado, tá? O único problema é a falta de proteção, protetor solar, que ele poderia ter nem se fosse 10. Mas não tem. Ele tem um preço muito bom. Assim, menos de, acho que 48 reais. Você encontra ele em qualquer perfumaria. Gostei bastante. Achei o máximo. Tá provadíssimo, na minha opinião. Gostei bastante do produto. Bom, eu espero que vocês tenham gostado também. Um beijo. Até o próximo vídeo. E não esquece de me seguir nas outras redes sociais. O link das outras redes estarão aqui embaixo na descrição desse vídeo, tá bom? Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.